Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, finalmente liberaram o Marketplace no Bomb Cripto! Gente, seguinte, atualizou, agora a gente vai ter Marketplace, vai dar pra trocar, vender os bonequinhos, os Bombers que você tem. Não sei muito bem como funciona ainda, quero abrir direto com vocês, mas as expectativas são altas. E apareceu também um botãozinho Home, esses dois botões, Home e Marketplace, nenhum, não havia nenhum deles até então, beleza? Aqui, caça ao tesouro, só mostrar meus bonequinhos, tá tudo dormindo, que bonitinhos. Estou atualmente com seis heróis, tirei quatro comuns e dois raros. Se você não viu os vídeos, vai aparecer um card em algum lugarzinho aqui da tela pra você. E é isso aí, quero lá conhecer o que é esse Home e o que é esse Marketplace. Vamos lá comigo também? Vem com o GG! Vamos ver primeiro o Marketplace. Marketplace, vamos testar. Parece, bom, vamos conectar minha wallet aqui, né? Ok, foram vendidos 675 B-Heroes, com um volume de 3.210.000 moedas. Caramba, deve dar muita grana isso. Que deve estar carregando, deve ter muita gente na real. Agora, né? Tentando fazer as compras. Vamos em My Account, olha lá, eu tenho isso daí de B-Coins. Por enquanto não tenho nada, né? Eu só comprei e ainda não tive o Payback. Estou com seis heróis, zero casas e item Coming Soon. Tipo, seria... Logo, logo, vem uns itens aí, tipo, em breve, né? No meu Inventory, estou apresentando que eu tenho 0B-Heroes. Será que não está atualizando? Deve estar, tipo, meio lerdo isso para atualizar na real, né? Deve ter muita... Deve ter muita gente acessando. Então, tipo, vamos esperar um pouquinho. Na hora que voltar a carregar, eu faço um corte no vídeo. Aqui, ó. Inventário apareceu já, ó. Tem os seis bonequinhos, que são quatro comuns e dois raros. Tem um tal de Approve aqui. O que será que é Approve? Vou aprovar o quê que eu vou aprovar? Loucura, isso. Vamos ver se aqui aparece alguma coisa. Aqui, ó. Os listados recentemente. O SP Legend, 18 de poder. Dizer, puta, que mil e duzentas moedas, sério? Meu Deus, cara. Nossa, cada bonequinho, tipo, apelão. Caramba, mas olha o preço deles. Olha, esses daqui foram os que foram vendidos. Olha, novecentos, mil. Você é besta, cara. E quem será que tá, tipo, colocando isso daqui? Será que é o jogo? Nossa, mano, eu tô, tipo, perdido com isso daqui. Caramba. Vamos em Market ver. Aqui são 962 B-Heroes. Olha isso, é tudo, tipo, caro pra caramba, velho. Vamos ver os comuns. Não tem. Oh, não! Vamos ver raro. Aí não tem. Boa. Ó, entendi. Super raro. Épico. Legend. Ok. Então só tem SP Legend. Será que é, tipo, SP L-964? É, isso aí. Só tem SP Legend por enquanto. Será que é, tipo, o que o jogo tá vendendo pra gente? Talvez seja, né? Porque são uns bonequinhos muito apelões. Não é possível, tipo, que todo mundo tem esses bonequinhos, tá? Caramba. Mas, tipo, é tudo muito caro. Ah, aqui dá pra filtrar, ó. Preço menor. Cara, o mais baratinho que tem é, tipo, 700. Vamos ver o bicho mais caro que tem aqui. Meu Deus! Quanto que é isso? 120 mil! O que que esse boneco tem aqui, mano? Tudo bem, ele é forte pra caramba. 16 de poder, 17 de velocidade, 18 de stamina, 6 de bomba e 6 de range. Mas, tipo, tem todos os poderes, mas... Gente, não faz sentido. Uma Madiand dessa pra vocês terem noção é 16 reais. Faz 16 vezes 120 mil. Sei lá, mano. Dá, tipo, um milhão de reais, mano. Sei lá, mais. Não sei, não sei fazer essa conta, velho. É muita coisa. Meu Deus, cara. Que que é isso que tá acontecendo? Vamos ver house. Cara, é o preço das houses, cara. Assim, não faz sentido. Uma house custou 800. Um bonequinho custa mais. Ah, aqui tem o owner, ó. Ah, aqui. Aqui parece que é a galera que tá vendendo mesmo, ó. O pessoal tá vendendo a B house. Tudo bem. E o B hero que eu não entendi, mano. Qual que é a lógica desse rolê aqui? Por que que tá, tipo, todo mundo... Tá tudo muito caro? Caramba. E o que que será que é que ele approve no inventário? Vamos ver se aparece de novo. Nossa, cara. Tá muito travado esse site de negociação. Gente, enquanto não aparece aqui os bonequinhos, vamos lá no marketplace. Vamos ver o que que é. No marketplace, no marketplace. Onde eu tô, né? Vamos em home. Vamos ver o que que é esse home aqui. É, bombcrypto, home, bcoin, report, guide, event, fact, play now. Aqui mostra o white paper do jogo, enfim. Play to earn. Aqui fala pra você, tipo... Ah, controle, tipo, os heróis... Os bombers, né? Os heróizinhos. Tipo, explore o mundo, tipo, junto com eles, tal. Mate alguns monstros, chefes, tipo, pra liberar os reinos que estão, tipo, sendo atacados pelos monstros. E ganhe tokens. Tá falando mais ou menos isso daqui. Bcoin token. Você pode adicionar no metamask. Eu já tenho, no caso, não preciso. Rankings, sidecoin market cap. Exchange. A que a gente mais usa é a pancake swap. Pelo menos foi a que eu usei. NFT information, bem hero sold. Sei lá, tem uns códigos aqui muito loucos. Aventura, arena, battle e manage heroes. Aqui provavelmente vai ter daqui pra frente ainda no futuro. NFT itens. Compre house. Tipo, comprar sua casa, no caso. Tipo, construa uma casa pra um herói. Tipo, acho que ele deve voltar a vida mais rápido, né? Modo de batalha. Terceiro, quarto, terceiro trimestre, né? Terceiro, quarto. Acho que é. Aqui, tipo, tá todo, enfim. Tá todo o calendário aqui. Vai ter a métrica. Enfim, tipo, quem gostar de número e quiser dar uma lida. Aí depois eu vou parar e ver com calma, mas... Enfim. É isso daqui, o Home. Tá mostrando um pouquinho do que que é o jogo. Vamos ver em marketing. Não apareceu ainda. Não apareceu. Demora real, hein? Eu queria ver o que que é esse approve. Aqui, apareceu, gente, no inventário. Voltando aqui pros meus seis bonequinhos. Dá pra eu aprovar algum. Tipo, o que será que é esse approve? Mano, eu tenho medo de clicar isso daqui e dar alguma bosta gigantesca. Vamos clicar num desse daqui, ó. Vamos ver o que que é approve. Metamask Notification. Mano, é isso aí. É, não sei se eu vou aprovar esse rolê aqui não, mano. Ah, sei lá. Não sei o que que é, mano. Não sei o que que é. É o market, tudo bem. Mas não, deixa aí por enquanto. Não vou aprovar, não. Depois eu trago outro vídeo ou eu deixo nos comentários, tipo, o que que é esse approve? Mas por enquanto eu vou clicar lá. Vai que eu perco esse negócio. Paguei 160 reais num bonequinho desse. Vai que eu perco. Mano, é isso daqui. É o marketplace, então. Os bonequinhos são caros pra burro. Eu não sei, mano. Tem, tipo... O que que é isso aqui, por exemplo? Quero comprar isso daqui. O que que é? About Honor. Ah, tem o cara aqui que, tipo... Que tem esse bonequinho, que é um SP Legend. Tem as skills dele, os poderes. E o link do... Profile dele, né. Deixa eu clicar aqui o que acontece. Sei lá. Então, tipo, será que é uma pessoa mesmo que tem esse boneco, mano? E todo mundo só tá vendendo o boneco a SP Legend? Não faz sentido algum. Sei lá, mano. Eu tô meio perdido. Se vocês souberem aí, mano, me avisa, velho. Porque... Por exemplo, esse daqui, ó, são diferentes pessoas. Tudo bem. Acho que esse daqui deve ser alguma... Alguém vender na casa mesmo, né? Não sei. Eu não sei, mano. Eu só sei que nada sei, velho. Pra dizer aquele filósofo. Enfim, esse daqui que é o market, gente. Achei um negócio bem estranho no primeiro momento. Bem estranho mesmo. Porque, tipo... Não tem, tipo... Bomb Heroes, tipo, comum e tal. Não tem... Não tem nada. Só tem SP Legend. Ó, tô filtrando por todos, ó. Não tem nada. Só tem o SP Legend. Você tá besta, cara. Que loucura isso. Tipo, eles são muito fortes. Tudo bem. Tipo, o bicho consegue levar vários mapas de uma vez. Mas... Gente, não faz sentido um roler desse. Eles têm todos os poderes, ó. Olha que da hora. Mano, é isso daí. Só queria trazer mais ou menos pra vocês. Fiquei bem perdido, na verdade. A galera tá, tipo... Comprando coisa doidada aqui. Pagando, sei lá, milhares de dólares em cada bonequinho desse. E fiquei assustado. Mano, nossa, velho. Vai tomar uma outra... Uma outra proporção gigantesca esse jogo. Ou a galera tá com muita grana nesse jogo. Ou eu sou muito pobre. Um dos dois. Sei lá. Mas, enfim. Eu queria trazer pra vocês rapidinho só como que é. Achei meio confuso, na verdade. E quero saber o que é aquele Approve. Vou dar uma pesquisada certinho. Depois eu trago pra vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar os relatórios mensais. Relatório semanal que eu lanço. Da minha conta. Eu quero ver em quantos dias eu vou conseguir o Payback. E eu tô lançando um vídeo semanal. Mostrando a evolução. Mostrando quantos becoins eu tô farmando por semana. Todo final de semana eu posto esse vídeo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. E vem com o GG. E vem com o GG.